Se o cooler transforma em morrer, o vídeo acaba. Bora cooler Fisa no brother. Quanto mais tempo com os inscritos, melhor a minha vida. Tamo junto. Recuperou a vida, filha da mãe. Vem cooler. Transformar. Pulou, tomou, meus amigos. Ah não, deu uns cliques, mas deu tudo certo. Agora vem o cooler definitivo, brabo. Não, não vai dar tempo. Tranquilo então. Troca pro Godita então, rapaz. Vai levar ultimate na cabeça. Não, deixou o Jiren. Melhor então. O Jiren vai pra vala, aí fica melhor ao decorrer da partida. Toma Jiren. Pulou. Não, não deu pra esquivar, velho. O cooler é déficit, mas não é tão fácil ele tancar. Aguenta aí cooler, agora você aguenta. É, bem mais ou menos. Beleza, deu pra fazer especial skill. Ai. Beleza, faz de novo. Opa, deu certinho, mano. Especial move na cabeça do Godita. Tamo junto. Ó o Daniel, ó o Daniel. Ó, ó, ó. Nossa, quase levou, velho. Não. Oxi. Tchau, Godita. Agora tem o Goku e Freeza. Boa. Bem que o especial move ia cair bem agora, você não acha não, ou Freeza? Beleza. Mais umas cartinhas aí, tamo junto. É só partir pro abraço. Boa. Segunda partida. Beleza, galera. Ó que estamos aqui com o Karechal e o famoso Krauser na massa. Vambora então aí. Tomar aquele cuidado, né? Espera um pouco. Ah, mano. Pensava que ele ia vim de cover, bicho. Mas não veio nada. Beleza, vai. Faça o que você quiser, ô... Karechal. Oh, mano. Pensava que o cara ia vim disso. Será que o cara não veio? Não, mais um especial move não, né? Ah, bom mesmo. Eu já tava quase... Meu Deus, eu entrei em depressão aqui. Transformar, se não me engano, Skuller não restaura a vida, não. Restaura muito pouquinho. Só segura aí, ó. Opa. Calma que dá pra sobreviver ainda. Nossa Senhora. Agora não tem mais especial move, graças a Deus. Bem que se você pulasse ia ser legal. Nossa, pulou mesmo. Boa. Mais uma vez. E vamos de ult. Colocou o Karechal mesmo. Beleza. Tirou uma esquiva, mas aí só eu trocar ali, mano. Não tem problemas nenhum. Toma. Ai, se tivesse matado. Boa. Tamo junto. Nossa, vou tentar fazer um negócio arriscado agora. Deu bom. Aí ele pula. Aí eu faço o Rising. Aí eu acerto. E acabo com o Direito. Nossa, se ele acertar, mano. Se ele acertar, velho... Não, não. Pelo amor de Deus, não quero nem pensar. Não! Não! Filho da pernaça brilhinha. Sobre o universo, essa luz eu vou lançar. Impolente grande, parede azul. É dever alguém que vai te romper. Oh, 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 oh. E siga o que vai fazer. Me proteger.